E aí o tipo de dung tchik dung tchik dung tchik dung tchik dung tchik dung tchik dung o cara é uma casa engarupado né na boa é a boa cara engarupado lá eu vou dar uma meia volta aqui e e os carinhos olhando a gente aqui ó lascou lascou velho o cara tá atrás de mim o cara tá atrás de mim lascou 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 velho lascou porque os caras estavam olhando pra trás e eles me viram agora voltaram lascou lascou os caras tão de olho em mim velho os caras tão de olho em mim eles estavam olhando pra trás e aí eles voltaram eles me viram e voltaram eu vou parar de novo aqui vou parar de novo aqui o serviço de atendimento ao usuário eu vou parar de novo eu vou parar de novo vou parar de novo vou parar de novo vocês tem arma aí? vocês tem arma aí? é bom pegar eu vou parar de novo eu vou parar de novo eu vou parar de novo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.